1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 20, 20, 20. Que eu tava no palco, sem rosas, com baladas Me eu não tenho, vem eu não tenho, vem taí Vem pra mim, vem taí Começa a quebrar, começa a quebrar Começa a quebrar, começa a quebrar Começa a quebrar, começa a quebrar Agora eu vou chamar aí aí o bagulho vai voltar Faz bumbumbum rodar Vai bumbumbum rodar Chega o Matarol Pois vem pra cá Cilcanção. Trabalha quando eu vou palmar. Sim, dívida. Essa é a dos perna. É aqui, é o bruninho, pra entrar no castelo das perna, Bom dia. Amém, beijo com a Lisa. Um beijo para a minha mãe. 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 Um beijo para o Luciano, da Lari. Um beijo para o Tia. Um beijo para o Anão. E aí, olha lá, você é boa? E aí, olha lá, você é boa? E aí? Vai, vai, vai